E hoje é o dia mundial do crochê e aqui em Curitiba, para celebrar a data, centenas de pessoas se reuniram em um evento cheio de atividades pedagógicas e de promoção da arte milenar de tecer fios. Uma técnica que exige mais que habilidade. Paloma, que faz crochê há 22 anos, tem a receita para conseguir bons resultados. Acho que dedicação, paciência, acho que é esse o segredo. Vestuário, bolsas, para a Deise é uma possibilidade de dar forma à criatividade. Faço tapete, almofadas, capa para puff, é uma infinidade, né? Assim a criatividade é imensa, então você pode fazer o que você quiser. E variedade está mesmo presente por aqui. Brinco, peças a tiracolo, ursos de pelúcia, retrato em grande escala. Um dia inteiro para promover o crochê repleto de atividades no ginásio de esportes de Seu Graeser, na capital. Esse é o nosso objetivo, confraternizar e divulgar essa arte para que ela alcance mais pessoas ainda. O evento reuniu em Curitiba 500 pessoas que se dedicam ao crochê. Oportunidade de produzir arte e tecer histórias dedicadas à atividade milenar. O crochê é uma arte milenar, né? Ela é desenvolvida através de uma agulha e um fio ou um barbante. O crochê acolhe todas as pessoas, podem ser pessoas de todos os sexos, jovens, crianças e traz muitos benefícios. Além de prevenir doenças como o mal de Alzheimer, é uma fonte de renda, é um complemento de renda também, que o pessoal pode utilizar diversas cores. Com um simples fio, agulha, barbante, você consegue desenvolver diversos trabalhos. Crochê centenário em forma de colcha, une ponto a ponto gerações da família de Arlete. Minha avó construiu esse trabalho a partir do ensinamento da minha bisavó, né? E minha mãe foi construindo essa peça, hoje somado o tempo de trabalho, são mais de 114 anos de trabalho, de amor pelo crochê. Então, aqui nesta colcha, nós temos 1.200 rosinhas feitas individualmente, costuradas individualmente, de fio de linha número 50. É realmente um primor esse trabalho e algo que nos inspira a preservar a cultura, a preservar um momento como este, a estimular essas mulheres que estão aqui. Crochê que, para a Marilene, é complementação de renda e merece valorização. Hoje, me parece até que o crochê deixou de ser simplesmente um artesanato, já está sendo reconhecido como uma profissão. E, como eu te falei, eu tenho muita esperança, por gostar do crochê, ter amor pelo crochê, Eu tenho muita esperança em que fosse mais e mais valorizado, montado uma cooperativa, de fato, visando enviar nossas peças brasileiras para fora do país, porque as mulheres brasileiras têm muita habilidade. Fora do país, são poucas pessoas que têm essa habilidade. Renda que também faz parte do trabalho da ONG Lucianas e Marias, que transforma vidas de comunidades de Curitiba. A gente ensina crochê para crianças, jovens, adultos, homens, mulheres. O objetivo da ONG sempre foi ensinar a técnica do artesanato para que as pessoas pudessem, através disso, trazer renda para suas casas. Arte não apenas traduzida na beleza dos produtos, mas que também faz muito bem. Muitas pessoas já até sarou da depressão, sabe? Muitas pessoas doentes mesmo, que dedicou ao crochê, ele é uma terapia muito boa. E para quem se dedica, tem muito significado. É muito legal quando você vê o trabalho pronto e saber que você que fez dá um prazer muito grande.